É que é nitro. É nitro? Do que o SI, velho? O que é o SI? Quer me matar do coração? Como vocês sabem, essa é a nova série que a gente grava de Track Day. A gente tá aqui na aldeia da serra no evento chamado Outliers. E nesse, o principal momento do Track Day foi um Civic com body kit do Type R. Mano, o Civic mais bonito que tem no Brasil. Rodou e quase bateu. Comenta aí embaixo se você acha que foi habilidade ou sorte. Eu sei que o cara toca bem. Agora eu não sei exatamente a situação, porque na hora eu tava dirigindo. Aquele projeto velho. Que cena! Maravilhosa. Já tá até do lado do guincho, porque se quebrar tá lá. A futura maré tá do lado do futuro amante, entendeu? E é isso aí. Se vocês estão gostando dessa nova série, só com o dedo aí no like. Se inscreve no canal, porque tem conteúdo novo todo dia. Tamo junto e bora pro vídeo. Então rapaziada, preciso te avisar. Tem um Civic S K20 aspirado. Um Civic S K20 Supercharger. Um Civic S K24, que é o cupê vermelho esse. Com o nitro e um Civic daqueles 1.5 com o turbo mais novo. Com o body kit no Type-R, que foi o que rodou. Esse vídeo tá animal. Os rondeiros amam, velho. Então aumenta o volume e eu coloco a fone que vai valer a pena. Aqui ó, o famoso Zé Pódio. E aí Gatinho, tudo bem? Fala pra gente. Último evento, você ficou em qual posição? O último foi P3. P3? Você é louco. E foi a volta do carro, não foi? Foi a volta do carro. Você é louco. A gente tem que ser P1. Não, o picolé tá aí. O picolé tá aí, não dá pra ser P1. Aí é foda. É P2 pra baixo. É nóis. Ou o medo. É nóis. E aí Gatinho. É, E aí Vamos lá. E aí, Gatão, beleza? E aí? Mano, é turbão? Não é nada, cara. É aspiradinho? Eu vi um zeló já que eu pensei, cara, deve ser turbo. É que é nitro. É nitro? Tem a chavinha da maldade aqui embaixo. Nossa. Caraca. Só que ele tá rodando sem. Hoje ele tá sem nitro. Só um aspirado. Ninguém tá puro, né? Não dá, né? Não tem como. Vem com 4 cavalos com nitro. Ele tá com 240 de roda. Nossa senhora. Tá tesão, então. Tá, beleza. Deu, então. Valeu, Gatão. Tome junto. Tome junto. Tome junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, você não tá no gol hoje? Tá lá, mas eu tô agora. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.